Vou pôr na internet assim, a saia do capeta, a saia do capeta! Mas é bonito, hein, Dito? De longe é bonito. Fica a raiz, né? Vou lá na frente e volto. Vou lá na frente e volto. Mas é muito bonito, não é? Muito perfeito. Você já mostrou aqui o... Dito, mal que a gente pega assim, né? Mas é maravilhoso, né? Não tem lógica. Aí é feito argolinha por argolinha, hein? Pois é. A paciência do cão. Não tem lógica. Tá aí o artesão Dito, capeta. Essa saia de... Essa saia e essa blusa aqui é de alumínio. A outra é de cobre, né? A outra é de cobre, essa é de alumínio. É. Brevemente vai sair uma de aço.